E olha, uma carreta que transportava soja tombou na PR-462 entre Roncador e Iretama. O acidente aconteceu, segundo o motorista, porque o pino do reboque se quebrou. Parte da carga, lamentavelmente, foi saqueada por pessoas que passaram pelo local. É, o povo tira a soja de vagão de trem, o que não vai tirar de um caminhão que tombou na pista, né? Ah, o povo fica na linha de trem pra encher a saca, tu sabe que eles vão vendendo as sacas e vai embora. Que loucura.